Uma equipe de pesquisadores e instituições que fazem parte da Rede Vírus do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações se reuniu para fazer um balanço das frentes de trabalho no combate à Covid-19. De testes diagnósticos a vacinas, a intenção é desenvolver uma estratégia nacional para que o Brasil se torne independente no combate à pandemia. A Rede Vírus, criada em fevereiro do ano passado, funciona como um comitê de assessoramento estratégico que atua na articulação de laboratórios de pesquisa. O comitê tem apoio do governo e reúne cientistas, academia e indústrias que se dedicam ao desenvolvimento de testes, soros e vacinas contra a Covid-19 com tecnologia genuinamente nacional. Já estão em fase avançada de desenvolvimento, 15 estratégias. Várias dessas ações da Rede Vírus, por exemplo, sequenciamento em todo o território nacional, o vírus em todo o território nacional, estamos fazendo isso, detectando as mutações existentes no país. Temos também a subrede diagnóstico, de monitoramento ambiental dos animais silvestres, em águas residuárias, testes clínicos com medicamentos. E também temos a subrede de vacinas. Nesta reunião, foi feito um balanço das frentes de trabalho. A Confederação Nacional da Indústria ressaltou a importância econômica para o Brasil e o fortalecimento da indústria nacional ao dominar a produção de insumos para as vacinas. A ciência, a tecnologia, a inovação, esse ecossistema é importantíssimo para que a gente, de fato, possa fortalecer a capacidade nacional de produzir toda a linha que é necessária para que a gente possa vacinar a nossa população. Obrigado.